Salve salve gurizada, LK de volta com mais um vídeo no canal Boliveira E no vídeo de hoje, vamos jogar o jogo mais esperado da 5ª série brasileira Pau World, Pau World, Pau World, é o mundo dos pau Mas pra já explicar pra vocês, pau em inglês é como se fosse parceiro, companheiro E esse jogo é basicamente um jogo de sobrevivência onde eles juntaram a maioria dos melhores aspectos de cada jogo de sobrevivência E o que saiu de tudo isso, vocês vão ver agora Então, já não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver o que dá a junção de Pokémon e metralhadora Olha esse bicho Começou Tá, já tem umas missãozinhas ali em cima 41 metros, se tem alguma coisa Trocou essa tecla errada Shift corre Padrãozinho, padrãozinho Para, vamos ver isso aqui Porque Será que a gente já começa com Seguindo a arma, uma progressão mais lenta Porque, sinceramente, eu não vi quase nada sobre esse jogo Vi bem mais trailer O que o pessoal Ó, tem um negócio aqui Que a desenvolvedora ia publicando Ouvi muita coisa de vídeo Gameplay do pessoal Nem sei se tinha gameplay Se já podia lançar gameplay Que normalmente Ele tá em excesso antecipado, né Devem ter liberado a game A O lançamento de gameplay agora Sobe uma coisenha Ok Vamos lá Vou sair dessa caverna aqui Ver mais além Oi Colina do vento Tá O mundo Exploradora sobrevivente Mapa Caralho Olha o Tá É bem grande Tudo isso em Preto For Mundo Tomar Que isso Ah Um Fast travel Ponto de tecnologia Obtido Onde é que eu vejo esses pontos Sabe Os equipamentos Calpedia Onde é que eu vi Onde é que eu vi esse pessoal Ah É os da intro Tá Esse aqui caiu no chão de cara Pode crer Passar com essa menina Ué Por acaso Você veio do mundo Lá fora Eu pude pressentir Você não cheira A pau Puta A merda A merda Ai Não vai dar certo Se ficar comendo moscas por aí Vai acabar batendo as botas Viu Ó Pode ficar com isso Vai logo fazer uma arma Para você 10 madeiras Muito obrigado Tia Olha os pau Meu Olha os pau Quatro pauzão Ah não Mas não vou Meio com eles Explorar o mundo Como um jogo de sobrevivência Eu quero primeiro Dar uma explorada Achar o melhor lugar Para construir A base E ai Vê o que que Vermelho Comida Beleza Muito provavelmente Comida Esse negócio aqui Esfera de pau Oh Deve ser as pokebolas Essa esfera de pau Ai Temos uma Tá Que Muito obrigado Muito obrigado Eu devia ter lido O que tava escrito Tá Evolui Sabe Valecer atributos Carga de peso Velocidade De trabalho Olha Eu acredito Vai ser bom A gente Colocar No início Carga de peso Armar né Carregar bastante coisa Tecnologias Aqui também Desconhecido Desbloqueia ao capturar Certo pau Ah Capturando Um pau Em específico Vai desbloqueando Alguns Alguns itens Para a gente Desbloquear Beleza Ah não Tem que colocar Né Cada Tecnologia Tenho Sete Sete Pontos Ah Eu quero Fabricar Olha que texto Legal Bom Que isso Caixa de pau Boa Tá Deve ser O PC Cinco Pegar Tudo Ah Vamos dar uma explorada Antes Pedra É o mapa Peraí Minha direita Vamos ter que ir aqui Olha só Tá Três Olha Caralho Mamorrest 33 Vamos deixar de lado Tá De boa No momento Estão fugindo De mim Será Pra trás Por que Eu não tenho Pokebola De boa O que é Que é Que é Tá machucado O que aconteceu Cara Surpreta Motherfucker Atacou E eu acho Que eu não vou Ele não vai ser o único Tem outro Tem outra galinha Gritando Meu Deus Cadê Não tá Aí ó Acertou Vai Os dois Ó Tá bom Ainda bem que eles tão errando tudo Um foi Um foi Tá Um ovo E uma carne Chiquipe Boa Mais um Niveuzinho Tá Mas o cadáver Dele vai ficar Por aí Olha isso Ele não para Mais Bateu na árvore Consigo chutar Ele pro Oi E a água Ah mas tem Tá Bem lá embaixo Bastante Pedra Ovo 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 de comer Produzido Por um Chiquipe Tá Vamos ver As missões Ali Abra Abra o menu Guia de Sobrevivente Sobrevivência Nossa Bastantinha Coisa Depois Eu olho Depois Eu olho E para abrir o menu de construção Construir a bancada Abri aqui esferas de pau Saque um pau Para enfraquecê-lo E tá Beleza Primeira missão Bem que dá para criar outras Também Um riozinho Eu queria criar perto de um rio Não sei por que Mas eu lembro que Tem paus que fazem Coisas para a gente Dentro do acampamento Tipo Ficar minerando Cortando árvore Mas eu acho Que tem que ter Essas coisas Dentro do acampamento Porque o acampamento É uma É uma área Ou três Deixa aqui Deixa eu nível três também Bem né Só que tem que ter Esses materiais Dentro da área O Constrói a tua casa Ou eu acho que é o PC Que fixa Essa área Mas eu acho Que eu vou fazer Por aqui Igualizado Pedra aqui Para ali Tem outra lá Ali é de ferro Acho que é de ferro Aquilo ali Parece ser diferente Parece aquela outra Que nós tínhamos visto Para lá Acho que eu vou fazer Por aqui Só quero ver O que é esse negócio Verde Mulher Muitas estátuas De curles Para oferecer A estátua de força E fortalecer Sua capacidade Fortalecer Sua capacidade De captura De paus Muito bom Aqui é Uma Bela Região Para fazer A casa Tem um pavão Uma coruja Aqui Perto Tá Vamos começar A nossa construção Aqui De novo Você Cara 35 Não vi o level Do de antes Para ver se é o mesmo Ó Ó Uma galinha na água Tá Entrar Vamos lá De novo Mais um Um peso Confirma Tecnologia Beleza Já conseguimos O arco Cama Cama de palhas Para paus Cama deles E de conserto Ferramenta Vai consertar Construções Planificadas Tá Tem os ataques Também Tem uns Pau muito louco E ataca A nossa base Pano Três Um Dois Três Cinco Faltar um No início Não sei se vou ter Ataque agora Agora Vou focar nos panos Que é material Vixe Eu atrasei as coisas Tá Ainda tem coisa Árvore aqui perto Fazer Aqui na frente do lago Do lado da árvore F Para Construir Aí eu posso fazer Quando de noite Deixa eu ver quantos Tá Tá bom Eu vou fazer Essa tocha Porque vai ficar de noite Vai ficar frio Vocês notaram Mas tem Essa questão De frio E Calor Ali do lado Do nosso menu De Vida E Por algum motivo Não está mostrando Aqui no HUD Mas tem sim Então eu vou segurar Essa tocha Picareta Machadinho Machadinho Uma clava Para bater Nos bichinhos De uma maneira Bem carinhosa Posso fazer Uma Me falta Pedra Eu vou fazer Uma Preciso capturar Alguém Pelo menos Para botar No meu Acampamento Para trabalhar Para mim Olha onde é Que o bicho Está dormindo Ele é meu Vizinho Ó Ó o frio Firo Tá Então eu vou fazer Uma coisa Vamos Ó Caixa Baú Fogueira Falta madeira Para mim Cama E a cama Deles E as construção Para fazer A casa Oh Tá Infelizmente Eu vou ter Que pegar Um frio Zinho Ó Jumei Deu 22 De madeira Uma árvore Cadê Aqui Fogueira Para mim Esquentar-me Aqui Ó O efeito Da tocha Continua Mesmo construindo É o barulhinho Dela Roda Fazer Comida Vamos fazer Ovos O máximo Ah mas é demoradinho Hein Vou ter que fritar Quatro ovo Aí Quatro ovos fritos Eu estou com fome Já vou comer Um Dois Três Fechou 100% Tá Próximo passo Vamos 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 dar uma farmada Tá que anoiteceu Vamos aproveitar Né Tem uma Nossa Aqui eu já pego frio Vamos sacrificar um pouquinho Pra Aproveitar essa noite Que nós Hatchemos No primeiro dia Dá uma pedra Aqui Ali Ó Isso que eu ia falar Eu acho que vem esses fragmentos Junto Deu fadiga Deu fadiga Cansou Cada fragmento Seria Mais ou menos Uma Pokebola Não lembro Quanto que é De cada um Do Dos Outros Voltar Pro quentinho Pro quentinho Pera também Fibra 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 Vem Nas Árvores Eu vou Ir atrás De mais Uma Árvore As fibra Aí Tem Árvore Vamos Lá Machado Machado Tá Aqui Tá Só terminar Essa árvore Aqui Essas fibra Já tá valendo Tá bom Tá bom Deu Nossa Tô muito pesado Gurizada Peraí Pega Aí Vamos ver aqui Clica Larga Tá Já vem Buscar Já tá Ficando de dia Pelo menos Antes Deixa eu fazer O baú Tá Do lado Mesmo 10 segundos Vai Rapidinho Quero que se mantenha Essas poucas Esses poucos Tempos Aí Esse Guardar Esse Fibra Tem Semente Também Carne Deixo Fragmento Pode guardar Também Pegar um Negocinho Que nós Deixamos Pra trás Teria que Fazer roupa Também Já Parar De sentir Esse Frio Eu vou comer Mais um Ovo Beleza Materiais Estamos zerados De materiais Como Ah é que eu botei No baú Eu tenho que fazer Sabe o que Tem que botar Pokédex Pra criar Vou pegar Aqueles Materiais Então Madeira Vamos dividir Pra não pegar Muito peso Outro Pode vir Tá Você Mostra o espaço Que isso aqui Opa Botar colado Numa parede Então Pra Ficar pra dentro Já era Lado também Não vai dar Aqui Cadê Cadê Esse passarinho Chato É um lugar bom Segundinhos Eita Eita Tá Vamos atrás De algum Pau Tá 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 Aqui Minha clava Vou pegar Vou pegar pelo menos Um Ó Aqui é O limite Do meu terreno É uma praia Particular Poxa Vamos atrás De pau Ali embaixo A barrinha Que eu falei Antes É a vida A fome Lá Em laranja E Do lado direito A escala De frio E Calor Cadê Os pau Galinha Vou tacar Essa galinha Que eu quero As ovelhas Ai Eu vim Só com Uma Ó Falando Nela Duas Que Mano Esse é Uma morante Para Ah Eu não Eu vou tá muito fraco Pra aquele cara É que Eu perdi uma Tá Pelo menos Peguei Um Um lambal Não tinha nem Lido o nome Da ovelhinha Tem mais um ali Mais uma Que bola Será que eu consigo Fazer alguma coisa Contra esse cara Quatro Eu já tô em um lugar Que o nível Do pessoal Já tá Tentar pegar Esse cara De cima Nível 5 Tô tentando Vir na minha E eu tô fugindo Nossa Eu chorei Que ele tinha Me atacado É outro lá Um tio louco Voando Eita Travou Vem cá Cara Para de correr Para Não Vai ser Esse Vulpix Aqui Oxpark Aí ó Aí Briga 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 Isso Não Meu Deus Por que Cara Tadinho Caralho O cadáver Deles Fica assim Jogado Vem cá Cara Volta 8wing 11 Nossa Tem vários Cara Vocês Cremes Bom Eu vou pegar um creme Quero um creme Vem cá Vamos controlar o dedo Aqui Para não matar o creme Errei É para cá Minha casa Minha casa Ali para cima Minha futura Casa Que ainda não existe Ai Travei Olha Tem Mais dois Aqui pertinho Mais Vários Nossa Mas eu Caminhei Ah não Tá aqui Beleza Aqui Como é que eu boto ele Para Espera aí Nem F é Menu de administração Que é isso aí Que eu entrei agora V é missão Soltar pau Para trabalho Dentro da base Tá Beleza Já vou soltar o pau Para trabalhar E eu vou conseguir o pá Vou conseguir soltar outro pau Junto com ele Bases Que podem ser Uma base Só Tá Botar o pau Para brincar Aqui Olha Já apareceu ali Ele vai fazer Tá coletando Coisa Ah Muito bom Cara Botou no baú Tá Vamos Pá Aqui E Melhorar Base Bom Tá E vai Melhorando Cada vez Beleza Construir Cama Simples Cheguei o par De nível 1 Colocar aqui Peso Tecnologia Aqui Eu tenho 6 pontos Agora Vou liberar A roupa Ação Comida Para os bichos Muito provavelmente Tá Tem mais 2 pontos Alarme Tá Ele parece um portão Mas de alguma maneira É um alarme Ok Lança de pedra É bom Quando vê Bate mais Que o Que o Se bem que eu não preciso Bater mais agora Né Entendendo Quero pegar aqueles bichão lá Tá Tudo normal Ah não Eu vou pegar a lança Beleza Vamos começar a construir Nosta Casinha Eu quero ver Tá na mão Eu tenho 32 madeiras Tá tudo pro Quando vê Ouro Falte alguma coisa Órgão de ignição Ah do Vulpix Muito louco Lá Carninha Dá minha fome Tô ficando com fome Vamos fazer uma comida Antes Ó Carne Eu acho que deve Alimentar mais Ó Feito Eu nem vou esperar Nem vou comer agora Quer dizer Esperar Baixar mais a fome Pra ver quanto Que 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 recupera A carne Beleza Vamos começar A dar mais uma olhada Aqui Ação Cama de palha Para paus Vou fazer a casa deles Já também Uma cama Pelo menos Ladinho aqui Da fogueira Pra ele ficar Tem a Olha Ele vem automático Ele tem A cada pau Deve ter algum Efeito Cada espécie No caso Ele construir Ali então Fazer Nosta casa Agora Construções Fundação De madeira Esse canto Aqui Ó Casinha finalizada Agorizada Consegui fazer Esse telhado Quase que Desisti Mas consegui Vamos colocar Pelo menos A cama Falta madeira A gente A gente conseguir Dormir Hoje Pelo menos Fazer a cama Do nosso Brother Também Fome Tá batendo a fome Vamos ver Quanto é que É que cura Isso aqui Ó Bastante 50 Mais ou menos Bom Dá umas duas Árvores Pelo menos Acho que a gente Consegue fazer A cama E A cama Do Uma Uma cama Dos Dos Pau Eu acho que Eu vou começar A colocar A cama Deles Aqui Tiradinha Eu tiro Essa Depois Tá de cantinho Aqui Deixa ele Construir Pra nós Ou tu não vai Cara Vai né Pra nós Construir Senão a gente Não dorme Eito Vamos dormir Já Vamos Ainda bem Que ele Tá de cueca Eu ia mostrar As coisas Ali Tá Então Concluir Eu já posso Melhorar Novamente Tá dizendo É isso Que tá dizendo Ô Ação Mais duas Camas Beleza Material Para as duas Camas São Também Eu vou fazer Só que se eu fizer a ração Eu não vou ter Para os materiais Então Vou botar a ração Bem no cantinho Aqui Vamos atrás De madeira Agora Porque Para nós Fazer o resto Das duas Camas Quebrou Arna Putz Eu não construí A outra A outra Bancada De Concerto Tá Mas eu tenho Material Pelo menos Eu vou Construir Ela No lugar Certinho Quero Aqui Certinho Da parede Esperar Esperar não Vamos ajudar ele Tipo de chefe Eu sou Três árvores Acho que tá valendo Agora Agora Fadigou Fadigou Boa O que que é Esse Eu acho Que é aquelas Pedrinhas Azul Lá Isso aí Palúdio Fragmento Dos palúdio Fragmentos Vamos pegar Mais Alguns Aqui Tinha que achar O pau Que pega Que Como é que é Fica Farmando Pedra Aí sim Ah Beleza Dois Então já vamos Construir Depois eu tiro Aquela Aqui Aqui Botar a ração Botar Doze Frutinha Fazer uns Ovo frito Grito Feitos Ovos Ué Ué Pô cara Querer Querer Tudo que veio Querer rolar Meus Ovo Acerto Vamos fazer o máximo Dez Ai Eu vou ter Eu vou ter que Farmar Tudo De novo Vou pegar Umas pedras Aqui Até Fadigar Vai Ficar Fazendo Tô zerado É Não tem Nenhuma O que nós Temos Aqui Preciso De Alguma Coisa Aqui Vamos Ajudar Ele E Fica Aí Que eu Vou Atrás Dos Pau Agora Mais Umas Ovelhas Aqui Será Que Eu Quero Um Gatinho Quero Ver O Efeito Desse gatinho Um Acampamento Nível 1 Nível 3 Ali Vou Dar Nesse Nível 3 Calma Calma Reptel Bem Aí Errei Eu ia Matar Ele Certeza Que eu Ia Matar Ele 100% É Todo Nosso Medroso Vertigioso É Vencer O As Habilidades E V E V Nossa Já Tá Ficando De noite De novo Ué Ó Já Não Tá Mais Que louco Gatinho Gatinho Tão fugindo Tão Pokébola Ali Embaixo Essa Pokébola Botar o gatinho Pra Calma 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 Aí Não 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 Pega Ih Pegou Vou nesse Tiquinho Aqui Ih Ó Ih Esse aqui Nunca mais Aquele lá Também Nunca mais Para Um pinguim Aquilo lá Embaixo É um pinguim Vem 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 Vamos pegar o pinguim Nossa Água e gelo O que que tá fazendo Esse barulho É tu Aquilo Games gigante Shine Será Que que é Isso Cara Lá no meio Nossa Meu Deus Vem cá Vem cá Cremes Ih Tem um baú Ali em cima Alguma coisa brilhando Diferente Ali em cima Não tem esquiva Será Contra 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 esquiva Vem Cremes Vem Vem não Na verdade Pode ficar Quero te dar dano Nossa Tomei ele uma Tá Não tirou Muito dano Errou Errou Acertou Nossa Será que eu vou morrer Não Nossa Eu vou fugir Eles mataram Meu brother Vaza Puta merda Só bichão Outro bicho aqui Nossa Fudeu Desculpa 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 Cremes Cremes Desculpa Por que Que esse TDAH Fazer isso Comigo Cara Eu só Queria um Periquito Ali Meu Deus Ah O Cremes Ficou O Cremes Ficou Comida 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 Ovo Acabou Nossa Cara Eu tô Escutando Ainda Ele Recuperar Essa vida Ele tá Vindo Ele ainda Tá me Seguindo Caralho Minha casa Pra cá Pra cá Eu lembro Pula O que aconteceu Contigo Cara Vai Corre 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 Meu Deus Descertou Não Não trava Na pedra Não trava Na pedra Não Isso é coisa De noiado Ai Travou Na pedra Sai Veio Noiado O Veio Noiado Do Caralho O Creme Está Vindo Vamos Chegar Em casa Ver se A vida Não Ah Não Não Preciso De Tô Perdendo Vida Muito Fácil Bem Mas Não Podia Perder Esse Cara Beleza Que flecha Que tem Que fazer Vamos Equipar Ele No Lugar Por Enquanto Tá Dez Flechas Do Do Outro Para Dar Uma Consertar E Vamos Atrás Desse Bicho Acerta Uma Coisa Se eu não tenho Ponto Para Distribuir Tem Um Ponto Vou Botar Em Ataque Agora Só Por Causa Disso Mesmo Tecnologia Muito Bom Cara Adorei Acabei De Fazer O Negócio Isso Vou Ver Depois As Tecnologias Eu Preciso Capturar Esse Bicho Que 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 Imagina Desperdiçar Um Shine E Tá Cara Segue O Som Segue O Som Aqui Ó Vou Matar Aquele Primeiro Foi Ele Tá Quase Morto Nossa Véi Será Não Faltou Quase Tá Quase Se Não Vai 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 Conseguimos Coral Para 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 Cadê Pera Aqui Aqui Vou ter que pegar Outro Para ver Qualquer Diferença Olha o Laranja Vale Vale Vem cá Vem cá Tudo bem Que ele Tá sem Vida Volta 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 Espero que Tu faleça Que nem O Outro Eu Vou Até Capturar Outro Agora Só Por Por Rete Não Vamos Gastar Flash Eu Quero Alguém Nossa Ainda bem Que eu Lance Que eu Não Não Lancei A Poké Bola Sem Querer Pois Seria Legal Capturar Os Dois Né Vai Ter Que Ser Flash Aqui 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 Não Mata Aí 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 Chegou Que vai Né Olha a Quantidade De vida Que ele Tava Saiu 85 90 E 4 Foi Eu Não Vi Seria Um Casal Isso Acabou Seas Flechas Cadê O Porrete Não Posso Morrer Né Vai Vai Calma Ah Matei Veio Mais Uma Poké Bolinha Calma Multit Então Normal Que 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 Foi Que Bicho Louco Mano Eu Vou Respeitá-lo No momento Né Ih Tô Com Fome De novo Fazer Dá Ali Nas Frutinhas E Também Acabou As Frutinhas Acabou As Frutinhas Olha Só Mais Um Pinto Lá Dá Pegar Um Pinto Ah Eu Tô Sem Flecha Desbloquear Esse Teleport Que É Isto Alma De Pau Pequena Bom Muito Bom Ali É Mais Uma Poké Pau Poké Pau Pau Zinho Pra Nós Chave De Bronze Bom Três Vou tentar Dar no Meio Desses Caras Aqui Escapei Vai Aqui Vai Errei Cinquenta E Entra Oitenta Foi Foi Brutal Muito Bom Ah Eu tenho Que ir Pra casa Tá ficando De noite E Se esfriar Fudeu Acho Que eu Deixei Eu Deixei Minha Putz Eu deixei A tocha Lá Pegar Um Teleporte Será Que eu Consigo Pegar O Teleporte Pra Minha Casa Oi Boa Voltando Aqui Povo Povo Conseguiu Crachar No Teleporte E Já Voltei Já Dormi E Tamo Aí Vamos ver Nossos Paus Como é que foi Esse nosso Lute De paus Conseguimos Bastante Coisa Diferente Cremes Shine Nem sabia Que podia Existir Isso Aqui Duas Skills Da habilidade Lã Fofinha Fox Park Nosso Weave Muito Louco Com Uma Skill Ali Tiro De Fogo Abraço De Fogo Nosso Pinguim Pingulete Também Uma Skill Lambal E A Cativa Só dormir Ela Já Recuperou A Vida Então É Isso Aí Quando Algum Morre Nós Temos Que Dormir Para Recuperar A Vida Deles Eu Vou Colocar Lambal E A Cativa Esses Três No Meu Na Minha Mão Deixar Eles Trabalhando Mas Eu Acho Que Tá Bom Por Esse Vídeo Né Gurizada Como Seguimos Dar Uma Explorada Aqui No Mapa Seguimos Bastante Coisa Do Game Encontramos Um Shine Não Se Isso É Muita Cagada Ou Que Pode Ser Porque Tá Louco Se For Que Nem Pokémon É Muita Cagada Mas Muita Cagada Mesmo Mas Era Isso Curtiram O Vídeo Deixa O Like Se Inscreve No Canal Se Quer Continuar Vendo Essa Série Comenta O Que Vocês Acharam Desse Jogo Se Já Conheciam O Pau World Mas É Tudo Nosso E Nada Deles Gurizada